Muito bem, balanço, Geraldo de volta Segundou na Braba, bora trabalhar, bora almoçar e ficar Muito bem formado aqui na Record Com o Geraldo, meio dia e 22 Lá vem, lá vem Ela foi pra Argentina, mas deixou o ciote dela aqui É, foi lá pra Argentina, brincadeira A Cláudia, a Cláudia, a Cláudia Ed Foi lá pra Argentina Férias Pensou ela lá dançando tango, maravilhosa Tomando vinho até Deixa eu ver o que ela deixou de herança Balança, o mundo tá doido, deixa eu ver Não coloca o Jesse Deixa eu ver O pato ronca É isso É isso mesmo O pato que ronca Tu tá achando que é só seu marido Gordo, com essa barriga Que tá parecendo um monte de vereste Não é nada, olha só, olha só Prefere seu marido ou ele? Abre, deixa eu ver Olha lá Mas deixou coisa boa Foi ela ou foi você, Caio? Foi ela Entendi Ciumenta Ciumenta, ciumenta, ciumenta Tem outro mundo doido Mas doido colado Ah, deixa eu ver Vai Abre 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 Abre